Entrou o lajado da das malas aviências do Brasil Prepara a roda o Eduardo Júnior do Rocha de Glória Já foi campeão aqui em Fernando Dobris Campeão em Rio Verde e campeão em Mirassol Ele preparou o traidor E lá vai mexer É um duro complicado, é duro traidor Da fila de mexer, já entrou com a tela É um duro muito complicado Agora quebrindo a balança pra direita, pra esquerda Entrou na roda Foi no Arapeu Então tá aí, Juliano da Rocha Esse cara que já foi campeão aqui em Fernando Dobris Põe um carro dentro dessa arena Quando o torre rodou na contra, o modelo Descolou ele da corda Vamos ver de novo ali no replay Olha lá, o torre tá pulando dois E ali no terceiro pulo vai virar pra rodar Quando virou naquela rodada ali Ele cresce, só que ele descolou na corda E acaba passando o corpo pra fora da roda Quando ele levanta ali O corpo dele vai na lateral do torre Ele acaba caindo e não pontua A unifal do Araújo O vieiro não veio não É daqui de Sememópolis Ele prepara lá É verra o sul da vida Ele precisa o turno A unifal do Araújo A unifal do Araújo Vai na segunda do boi Funcionou o boi Passado é o animado A unifal do Araújo Vai no clube Olha lá O olifal já foi campeão aqui Em Fernandópolis em 2018 Bicampeão em Diaporã Campeão ouroeste Pegou um torre que muda muito a direção Voltou lá no começo de novo, Silvana Sem resolver a saída do Toro Jogou pra direita Deu um pulo Saiu pra esquerda E ali o movimento no dianteiro Quando ele vai entrar rodando O olifal tá fora do assento E ali escapa a mão da corda Ele bate e fecha a canivete Dá a piruleta pra trás Levanta, caçando O que que aconteceu? E o salva-vidas é em cima do lance Sem nota Delícias que amou o que veio Pois você mortou O meu bem Por certo sentiu minha paz A viola que a viola vai chegar Mas tudo foi a companhia escatolim E o doi 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 Jú de ação Ele tava bem na competição O Ferber Henrique O Ben O Ben Lá da Carcilândia Todo esse pé do escatolim Entrou na contra O montaí Errou o movimento Conta ela de novo No começo de semana O Ben O Ben A semana passada Foi campeão Prudente Do Prudente Fredericene Presidente Prudente Finalista Em Jales Vice-campeão No Tabuadão Finalista Em A D Ali O doi O doi O doi e joga o braço, e ali ele entrou certinho, ele atrasou um pouquinho, ele joga e joga demais, ele manda lá atrás do corpo, tirando o corpo dele de cima do touro, quase dando tempo, julgue a ação! E hoje vem a lei de São Francisco de Sales, campeão do tabuado, campeão de chassi, campeão de cosmonoma, ainda forma pra ele, manhã da escatula e de rodeio, é o prefeitão de pedra, estamos na promessa da costuma, o rio dentro do solimões, a porta abriu no banco, meu capricho no penibará, em cima da mão dele, aré, 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 Debrail de Grito. O cassinho dos melhores calvois do Brasil, ele não foi bem na noite de ontem, com o do touro quase dando tempo, e hoje ele é bem na montanha mais alta, ele deitou o corpo pra trás, e a corda escapa da mão dele, e aí você vê que ele vai tomar uma pancada, e aí, empate com força no chão, e infelizmente ele não voltou, pega ela de novo, Silvano, no começo da montaria, olha lá, esse menino é difícil cair de um touro, ele venceu três rodeios consecutivos desse ano, todo pulador, ele atrasa um pouquinho, deitou o corpo lá atrás, e ele vai tentando buscar o acento, mas o touro acabou puxando ele, batendo forte no chão, finalista de grandes rodeios, venceu a live de Rio Verde, Goiás, venceu a live pelo Pedro Calpinus, e venceu a live de Santa Fe do Sul, e infelizmente hoje somente um tempo pra ele receber da assistência médica.